Olha isso aqui, gente, tem um buraco no nosso quarto, olha que medo, gente, é um buraco escuro, super, ai meu Deus, tá, vou passar aqui, rapaziada, ó, isso aqui, caralho, ai, vou descer, parça, tem um bagulho ali meio estranho, parça, eu não tenho muito medo não, viado, não, eu não tenho medo não, mas tem um bagulho meio estranho ali, e aí eu não vou ficar me arriscando aqui não, fio, agora pra eu fuder, eu vou descer, meu, mais uma noite aqui na mansão de férias e boatos de que quando aqui anoitece, as bruxas ficam soltas, o que tá sabendo? dessa história? E os bruxos ficam online. Será? A bruxaria rola a soca. Você tá onde? A bruxaria. Você tá onde ou você tá off? Tô online. Vai continuar online. Eu não sei o que vai acontecer nessa noite, mas eu tô online, e roteando. Tô pra uma pessoa específica. Eu não sei quem é essa pessoa, que inclusive eu acabei de cair numa trollagem aqui, eu já tô puto ainda, rapaziada, mesmo sendo trollagem, entendeu? E aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Bai Pamela. E essa é a vinheta! Gente, hoje eu estou aqui pra gravar pra vocês um vídeo assim que vocês me pediram bastante depois que eu mostrei uma certa coisa que tem aqui no meu quarto do meu quarto. Eu acho que não, mas tá certo. Que é um buraco. Olha isso aqui, gente, tem um buraco no nosso quarto. Olha que medo, gente, é um buraco escuro. E assim, eu fiquei com bastante medo no início, só que agora eu tô muito curiosa pra saber o que tem ali. Ah, agora você quer entrar ali? É. Ah, meu Deus do céu. Você não manja? Você não topa? Eu topo, mas como que a gente vai subir naquele bagulho? Eu dou um pezinho, miado, dou um pezinho pra você. Quer ver quem eu vou ser o cobaia desse vídeo? Provavelmente. Aí você explora com a câmera. Se tiver um gambá, ele já era. Já era. Você sai na mão. Nossa, o cara mije em mim. Você sai na mão com ele, miado. Ah, meu Deus do céu. Eu vou estar aqui embaixo na contenção. Vamos fazer aparecer. Quem que vai me... Se eu pular de lá, eu vou matar a pessoa que tá aí embaixo de mim. Não, miado. Relaxa, dá um jeito. Pode parar. Seu pai é ótimo, né? Deu pra perceber já que ele... Não, você vai desbravar lá em cima e você fala pra gente se a barra tá limpa. Dependendo, a gente tenta subir lá e ver qual que é a fita, entendeu? Aí se a barra não estiver limpa, a gente te olha lá. Se a barra não estiver limpa, a gente te olha lá. Eu me jogo. Foda-se. Ah, mas eu vou chamar mais pessoas pra desbravar esse buraco. É isso. É sobre isso. Gente, olha como o céu tá bonito. Não, pelo amor de Deus. Olha na câmera como tá ficando. Muito vibes pra encontrar um gambá no buraco. Vou chamar aqui mais pessoas pra participarem dessa palhaçada que a gente vai fazer. Pam! Oi, Aline. Vem desbravar o buraco. Vamos lá, eu vou subir aí. Vem, Pam, Pam. O Matheus tá embaixo? Cadê o Matheus? Não tá aqui não? Eu vou procurar ele também que ele vai desbravar o buraco. Já convoquei mais duas pessoas pra essa missão. O Pam, Pam tá aqui. Tô com medo, então. E o Matheus. Obrigado, rapaziada. Vamos investigar o negócio aí. O que será que a gente vai descobrir? Vamos lá. Quem vai subir primeiro, a gente... Vamos dar um jeito, a gente tem que conseguir. Eu acho que o anão é fácil de subir, a gente joga ele lá em cima. Maldade, cara. O Pam, vamos, João. Vamos tacar o anão em cima. Toda vez que o pessoal vê no blog, eu tô comendo alguma coisa dela. Sempre. Só assim não vai. Meu Deus, eu tô comendo. Rala daqui, seu fogo. Beleza, beleza. Tipo, eu subi, por exemplo, num banco desse, você subiu no meu ombro e aí... Meu Deus. Meu Deus do céu. Tipo, eu subi nesse banco, você no meu ombro e a gente testa. O problema é só subir no banco, ele também explodiu o banco assim. Não, o Matheus segura o banco. Eu seguro. O que é a coisa que eu faço aí? O que é a coisa que eu faço aí? Apoja, que é a coisa que eu desbravado. Não, eu tô pegando o buraco pra ver se não é muito fundo desse tempo aí. Tô até com medo, gente. Parece o Samara ali, eu... Deu me defenderar. Ai, olha que tá gostando. Não, não, sai. Me dá minha carinha. Meu Deus. Vai, vai, vai. Segure ele aí. Toma aí, toma aí. Segurou? Tá, agora vai. E agora eu vou baixar? Ó, relaxa. Ô, Matheus, segura o banco pra não tirar. Eu vou subir. Eu vou subir. Eu vou subir. Calma aí, deixa o Matheus segurar o banco pra você não cair. Vai, vai, vai. Meu Deus, o que é que a gente tá fazendo? Vai, 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 vai. E aí, Phil? Eita, prega, velho. O bagulho é grande, hein. Você viu alguma coisa? Não chega. Não chega. Só que eu ficar em pé em cima do seu ombro. Ai, meu Deus. Desculpa. Opa, Pan, segura você. Irmão, irmão, se você se garantir, você vai. Segura você aqui. Gente, o que que tá acontecendo? Vai, vai, vai. Se você garantir, você vai. Vai. Ó, vai, vai. Ó, eu tô segurando. Eu sou mais você. Eu seguro aqui atrás de você. Bora. Pode ir para. Bora, não. Vai. Você tem o celular. Celular? É. Você tem o celular? Nossa, eu tô com medo. Mas sobe aí, filho. Você consegue subir? Tá suave, velho. Ele não vai nem mexer. Aqui tá estruturado. Tá estruturado. Dá pra entrar no buraco? Não sei. Eu precisava de um flash, velho. Victor, tem o celular aqui. Calma aí. Se eu conseguir te levantar um pouquinho. Você acha que se eu, tipo, der um impulsinho em você? Não, pode ser que a gente desequilibre, velho. Toma, gravando. Toma, tá gravando. Caraca, meu. Olha, tem até interruptor aqui, né? Como assim? Bobeada, tem uma resenha lá em cima. É uma resenha, por favor. Você tá achando que meu pé ou meu ombro é o quê, velho? Boa, tá gravando no teto, filho. Opa, agora ficou suave. Pode falar. Nossa Senhora, cada coisa que eu passei... A pança tá ali, ô, seu... Tô com medo. Não, seu ar não caiu, o ar não cai de cara na pança. Não, eu não brinco com essas coisas, não, velho. Eu acho mais fácil o Matheus subir no ombro do Victor, porque na hora que ele levanta, a gente já vai chegar... Não, eu subi no Matheus, porque o Matheus deve ter uns 150 quilos. Maraca, meu. Maraca, desbravão. Vai, 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 vai. Então, beijo. Nossa, vai ter que sentar no ombro, beijo. Se eu for descer assim, vai dar ruim, você não vai se equilibrar. Você joga pra mim, se joga. Se joga? Ah, meu Deus, eu acho que jogar... Tá, tá, melhor. Aí deu uma deslizada, hein, viado. Treinamento de costas, né, viado? Levantamento de peso. Ó, vai se apanhando no armário aí, pode botar. Vai, vai, vem você. Tá, então como que vai saber? Vai fazer? O Victor vai subir no do Matheus? É, o Victor só veio no meu. Meu Deus, desculpa. Vai, meu Deus, ferrou. Vai, meu Deus. Vem agora, hein. Vai, parça. Mas consegue, viado. Nós conseguimos, meu irmão, vai. Você vai levantar as pavias, vai. Meu Deus, abate a cabeça. Ai, não tem. Nossa, tá muito suave. Você consegue segurar? Dá a mão aqui. Você consegue segurar? Vai, vai. Calma aí, calma aí. Já viu que eu tô crescendo uma... Nada, vem. O que é isso? Ô, salve, salve. O que é isso? O que é isso? Vamos voltar pra cá. Ah, não vai dar bom, não. Vai, vai, vai. Esse pingue aí em mim já era, velho. O que é que tá acontecendo aí? O que é que tá acontecendo aí? E aí, vou entrar mesmo. Vai, vai, vai. Pode ir? Vai, vai, vai. Eu vou entrar mesmo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Viado. Vai, mano. É um portal. Segura aí, eu não, colega. Vai, vai, vai. Segura que eu não tiro a mão. Eu tô indo, velho. Vai, vai, vai. Vai pisar. Vai pisar. Pode ir? Mete essa merda aí. Vai, vai. Vai, vai. Vai, caraca. Vai aí, Guti. Ô, parça, eu tô preso. Não, velho. O que é que tem aí dentro? Nada. Tá, agora eu vou desprovar aqui. E aí, o que tem aí? Tem uma caixa d'aba. Velho, que jornada foi essa que a gente fez? O que é isso? Tá, vou passar aqui, rapaziada. Ih, caralho. Mano, acho que tem algum bagulho ali. Sei lá, é um bagulho meio estranho. Eu não tenho medo não, rapaziada. Pode pôr. Aqui tem coragem. Mas é que tem muita teia de aranha. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tô passando mal de calor aí, tá ligando? Mas é isso aí mesmo, rapaziada. Minhas costas já nem... Nem tenho mais vértebras, pá. Ó. E aí, caralho. Ah, eu vou descer, parça. Você é louco. Tem um bagulho ali meio estranho, parça. Ô, eu não tenho muito medo não, viado. Ô, eu não tenho medo não, mas eu vi um bagulho meio estranho ali. É sério? E aí eu não vou ficar me arriscando aqui não, filho. Agora pra fuder eu vou descer. Pera aí, pega o celular. Como assim? Pera aí, não. Pera, como que eu vou pegar o telefone, meu irmão? Pera, joga. Joga, joga. Não, lança. Pera, não lança ainda. Vai. Vai. Três. Se não for não dar, pô, vai no meio. Dois. Um. Mano. Vai. Vai, vai, um e foi. Ai. Ai. Agora acabou pra mim. O que aconteceu? O que você veio aí? Não, acabou pra você e pra mim, mano. Se você tiver alguma coisa melhor que tu olha, já tá morto. O Pão tá só aqui hoje. Eu tô assustada, gente. Tô muito assustada, tô preocupada com o Victor. Olha, ele tá saindo, amiga. Ele tá saindo. Cuidado. Vem um de baixo, vem um de baixo. Vem um de baixo. Isso. Mano, tá agonia, velho. Eu não vi nada com o vídeo pra fazer. O que que tem lá? O que que você viu que você ficou com medo? Não sei, era um formato meio estranho. Um bagulho meio estranho, viado. Tá com suor. Vigando de suor, velho. Tá zoando. Viado, lá não tem ar. Não tem ar. E aí, tipo assim, tem muita teia de aranha. Os bagulhos meio estranhos. Meu Deus. Minha soça machucou, supão. Subiu. Foi uma aventura. Vocês viram aí, rapaziada, no vídeo. Não sei se deu pra ver as teias de aranha. Tem muita aranha, tem um bagulho meio estranho lá. E é isso aí. Mas tá suave, mano. Pelo menos eu tô vivo, viado. Tem uma sauna. Quando você quiser saber, a sauna é ali em cima. Essa sauna aqui, você nem precisa ligar. Olha isso. É só subir. Gente, vocês viram o sacrifício que foi pra subir. Mano, como foi difícil. Então, mano, se você não arrebentar o like aí, pelo amor de Deus. Vamos pegar seu like aí, mano. Pelo amor de Deus. Vai ter que dar as compras. É jeito do like, vocês aí. Exatamente. A gente ia gastar. Porque a gente ia riscou a vida do Victor. A gente ia riscou a vida do... Oi, gente. Eu ia ficar solteira de novo. Nossa senhora. Deixa o like aí. Escreve, mano. Mano do céu. Foi um bagulho... Pelo menos a gente explorou. A gente sabe que... Bom, eu vi uns bagulhos estranhos, mas nada, normal. Eu também, eu vi que você vinha um bagulho estranho e você fez assim, ó. É, você tomou um susto. Ainda bem que eu não vi esse bagulho, mano. Imagina se voasse na minha cara. Só tava minha cara assim ali, ó. Meu buraco. Esquece, filho. Esquece. Esquece. É isso, gente. Um beijo. Que Deus. Até o próximo vídeo. Olha o pique. Vitor e Pamela fiquem mandra. Posso esquecer do Aronchá. Esquece. Férias da mansão. Dricô na produção. Bicho tremendo grave e elas tremendo chão. Férias da mansão. Dricô na produção.